Faz comunicação visual, é especializado em comunicação visual pra você, pra sua empresa, pra sua loja e olha só, eles tem uma novidade que é o kit de sinalização combate Covid-19 e é muito legal, são três opções de kits pra você o kit número 1 vem com nove peças, tem placa de sinalização, adesivo de piso e parede, display de balcão por 130 reais o kit 2 são 19 peças, é o kit 1 mais essas opções aqui ó, banner com pedestal e display de mesa, 290 reais o kit 3 é completasso, são 31 peças, tem tudo o que você viu no kit 1 e no kit 2 mais totem, wind banner e banner por 870 reais, gostou? tá interessado? então faz o seguinte, manda e-mail agora mesmo e faz o seu orçamento, faz o seu pedido frete grátis pra grande São Paulo e também pra capital o site fazcomunicaçãovisual.com.br o e-mail contato arroba fazcomunicaçãovisual.com.br o telefone 3739-4206, faz comunicaçãovisual pra você